O PTB renunciou ao cargo esta tarde, era o quarto mandato. O político de 74 anos alegou questões pessoais, mas ele foi muito cobrado por órgãos de saúde da cidade e foi muito hostilizado nas redes sociais porque havia decretado a reabertura do comércio. Vitor Moreira. Pois é, Leopoldo, que situação, hein? Mas depois da renúncia de Antônio Silva ao cargo de prefeito de Varginha, no sul de Minas, o vice-prefeito Verde Lúcio Melo, que agora assume o posto, falou em coletiva que vai permanecer com o comércio fechado pelo menos até 15 dias. Essa era a ideia inicial do antigo prefeito. Analisar com carinho, com calma. Nós não podemos tomar uma medida que amanhã venha, Deus nos livre, morrer gente aí e vamos estar com a dor no coração, uma consciência pesada de que tomamos a decisão errada. Nós precisamos, nesses 15 dias, peço aos comerciantes que tenham, Estela, um pouquinho de paciência conosco, vamos trabalhar essa ideia, vamos, como eu disse aqui, vamos ver esses números, que números são esses, se eles estão atualizados ou se eles não estão, como é que está essa situação, como é que está o nosso CTI, enfim. Vamos fazer agora uma reflexão e vamos ver o que nós vamos fazer. Verde Lúcio Melo ainda disse que não passou pela cabeça de ninguém da prefeitura reduzir o salário dos servidores públicos. As atividades emergenciais, claro, ainda seguem liberadas, mas as igrejas agora também podem abrir, mas com uma ressalva, com no máximo 30 pessoas lá dentro. É com você, Léo. Obrigado, Vitor. Olha, 64...